Você Você Estaria atando no teto E parecia eles do metrô Eu iria perto E a Salvador Eu aceitaria A vida como ela é Eu arranjaria Pra se viver Eu tomaria um anjo Lado e o belo Do vivo Com você Eu deixaria de beber Com você Ficaria rico No meio Eu não iria de meia Pra virar alguém Daria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Eu sejaria todo dia E aí? Você 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 E você, eu seguiria até o caralelo Tentaria todo o céu de vermelho Não teria mais medo que comer Eu aceitaria a vida como ela é Trazaria a prazo de fé Eu tomaria a mãe gelada no inverno Tentaria até o meu nome Eu viveria em grande nome Desejaria todo dia a mesma mulher Você, você Você, você Tentaria até o meu nome Eu viveria em grande nome Desejaria todo dia a mesma mulher Você, você Você, você 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 Amém.